A Copa do Mundo está chegando. A Visão Mundial já escolheu o seu time favorito. Crianças que têm garra e sonham vencer. Traga o seu time para a Copa Visão Mundial. Uma oportunidade única de promover milhares de crianças mais esperança e justiça. Trazendo uma nova chance para uma vida vitoriosa. A Visão Mundial convoca. As crianças jogam. Você e a torcida mostram seu apoio. E quando você menos espera, estas crianças estão cara a cara com o gol. Mudando de vez o placar. Vamos marcar juntos este gol. Virar o jogo na vida das crianças para a Visão Mundial é muito mais do que uma simples jogada. É promover esperança. Prepará-las para enfrentar o mundo com melhores condições. E transformá-las em verdadeiros campeões. Copa Visão Mundial. Um lance de solidariedade. Passe. Copa Visão Mundial. Amém.